Como hoje é o dia do rock, 13 de julho, e essa data em função do Life Age, um concerto de rock que aconteceu simultaneamente em três países, tem uma apresentação fantástica do Queen, muitos dizem que é a maior apresentação da carreira do Fred Mercury, e por isso tem um dia 13 de julho, o dia mundial do rock. O Cruzeiro fez uma ação promocional em que alguns atletas e também a comissão técnica escolheram duas músicas que eles mais curtem no rock. E da bancada aqui, o nosso roqueiro raiz, o nosso roqueiro na essência, é o Matheus Andrade, então vou abrir a transmissão aqui com o Matheus Andrade, solicitando ao mesmo que diga aí, eu sei que é difícil Matheus, mas duas músicas, depois eu vou pedir para o André, também para o Marcelo Batista, duas músicas do rock que são as suas músicas prediletas, as que marcaram sua vida. Boa tarde pessoal, abrindo mais uma jornada Cruzeiro S, boa tarde André Felipe, boa tarde Robson, boa tarde Marcelo, boa tarde todo mundo que vem nos prestigiar. Vamos lá então, o dia mundial do rock, cara, você me deu uma missão muito difícil, que é selecionar duas músicas do universo rock'n'roll, mano. Mas eu vou fazer assim, eu vou pegar duas músicas de artistas que eu considero os top, assim, então, da história do rock. Na minha humilde opinião, eu sei que quase ninguém concorda, mas das maiores bandas de todos os tempos do rock'n'roll, tem o Led Zeppelin, depois tem o resto. E aí, uma disputa árdua pelo segundo lugar. Então, a minha primeira música é uma clássica do Led Zeppelin, Black Dog, do Led, já uma pedrada para... O que que o Marcelo está mostrando ali, velho? Marcelo, eu não consigo ver que a idade chegou, mas diga lá, Marcelo. Eu escrevi Black Dog, do Led Zeppelin. Nossa, tá vendo? É outro rock'n'roll, é outro rock'n'roll. Spoiler do Marcelo, segue lá, Matheus. E o outro artista que eu acho fenomenal, que assim, a banda hiper conhecida mundialmente, que é o Iron Maiden. Mas no Iron Maiden, eu sou muito fã do Bruce Dixon, então a minha segunda música vai ser Tears of the Dragon, da carreira solo do Bruce Dixon. Marcelo, já que você deu spoiler de uma de suas duas músicas, por favor, muito boa tarde. Confirme se essa mesmo é uma de suas músicas e, por favor, a segunda música. Prazerão te reencontrar, Marcelo. Prazer, novamente, estar com toda a bancada aí, né? Dessa vez, galera do rock marcando presença aí, né? Então, é um prazer falar com o Matheus, com o André, com o Robson. E meu grande abraço aí pra toda a nação alviceleste, toda a constelação azul dos vales. Então, falar de rock é difícil demais, né? Duas, duas é sacanagem. É melhor você pedir um do que você pedir duas. Você arrebenta a gente, né? Tô seguindo o cruzinho. É, mas eu vou citar minhas duas, então. A primeira, concordo, Ipsiliteris com Matheus. Pra mim, Led Zeppelin é a maior banda de rock que já pisou na face da terra. O segundo lugar tá um pouco distante. E Black Dog, do Led Zeppelin, gosto demais. E a Santíssima Trindade, do Rockley, né? Dentro da Santíssima Trindade, nós temos o Led, o Deep Purple e o Black Sabbath. O Deep Purple, nós temos, posso destacar, o High Star do Black Sabbath. Podemos citar aí o Paranoide, do Iron Maiden. Podemos citar o The Trooper. E do Pink Floyd, podemos citar Pigs. Podemos citar Shine, Only, Crazy Diamond, Money e Time e todas as outras. Marcelo, você tá ludibriando a regra, cara. Era duas músicas. Não é esse monte, não. Você tá facilitando o seu lado aí, pô. É difícil, eu não consigo. Eu relacionei uma pra esse outro, depois dos outros. Não tem como falar só duas, não. É sacanagem. Melhor você falar um do que falar duas. Show de bola. André Felipe, antes do seu recado, né? Você diga suas duas músicas e depois eu digo minhas...